Como montar uma clínica veterinária e ter sucesso com o seu negócio? Como você pode montar uma clínica veterinária para ganhar dinheiro e se posicionar bem na sua cidade e na sua região? Beleza? Bora lá bater um papo bem legal sobre isso, que é uma pergunta muito frequente de vocês aqui nos comentários. Primeiro ponto, eu preciso saber que tipo de cliente eu quero atender. Se você é médico veterinário ou você quer apenas montar um negócio, empreender dentro da medicina veterinária, você tem que saber primeiro que tipo de cliente você vai atender. Sabendo que a gente tem várias classes sociais, você tem vários segmentos de público. Públicos que têm mais condição financeira ou menos condição financeira. Com base nessa primeira decisão em saber quem você quer atender, ou melhor, que tipo de problema você quer resolver, de que tipo de pessoa você quer resolver o problema dela, você vai conseguir planejar melhor o seu negócio. Quando você sabe que você vai atender pessoas de classe mais alta, você precisa escolher uma localização adequada. Você vai ter que ter mais investimento em uma boa localização, com um bom estacionamento, com uma boa apresentação, uma boa arquitetura, uma boa decoração nos seus trajes, nos uniformes, do treinamento da sua equipe, porque quanto maior a classe social, mais exigente passa a ser também esse público. E se você não estiver disposto a atender corretamente o público que você escolheu atender, você vai passar por vários problemas, que é muito comum em vários profissionais que se tornam médico veterinário e não escolhem um público para atender. E ele simplesmente abre a porta e fica lá recebendo os clientes. Isso leva ele a reclamar dos clientes que ele tem, porque fala, Nossa, mas aquele cliente é muito chato. Nossa, mas esse cliente é muito exigente. Nossa, mas aquele cliente só quer fiado. Nossa, mas aquele cliente não quer pagar. Nossa, mas aquele eu não reclamo do preço. Simplesmente é uma falta de posicionamento, de definição, de escolha do cliente que você quer atender. É por isso que isso tem que ser o primeiro passo. Saber que tipo de cliente você quer atender. Porque se você quer montar um negócio com uma clínica popular, então você vai ter que buscar uma localização, uma periferia, você vai saber que o público vai ser mais baixa renda, então você vai ter que atender um volume maior de pessoas para poder ter um ticket médio, um ticket médio do cliente mais baixo, para você poder ter um faturamento legal e pagar as contas da sua clínica e realmente se tornar bem sucedido. Você pode ganhar dinheiro, tanto faz, com qualquer um dos públicos que você escolher, mas você vai ter que estruturar o seu negócio e se posicionar para atender corretamente as necessidades que aquele público está buscando. Cada nível de cliente tem um grau de exigência. O cliente que cuida do cachorro como um filho, ele espera que você dê a mesma atenção, o mesmo cuidado, o mesmo carinho para o animal dele como um filho. O cara que cuida de um cachorro como um cão de guarda, como um cão da fazenda, um cão de um chácara, ele espera que você chegue para atender o animal de forma profissional e não que fique cheio de mimos e brincadeiras e vozinhas doces para atender o cachorro dele. Então, o tipo de posicionamento que você fizer para o tipo de cliente que você escolher é o primeiro fator. Dentro da escolha, você também já vai ter, como eu falei, o custo do seu negócio. Então, o quanto você vai precisar investir, tanto nem escolher localização, montar toda a decoração, toda a reforma estrutural do seu negócio, vai demandar. Quanto mais popular, mais barato, mais baixo, vai ser a sua necessidade mínima de investimentos. Quanto maior o público que você quer atender, maior o grau de tíquete médio, maior a faixa salarial, a classe social que você quer atender, maior demanda seu investimento. Uma pessoa que tem uma boa condição financeira, ela espera que o lugar tenha um bom estacionamento, que a pessoa tenha uma boa apresentação, uma boa comunicação. Então, você vai ter que investir mais nisso. Não que uma classe social mais baixa não exija, exige também. E isso vai fazer total diferença nos seus resultados. À medida que você começa a ter lucros com uma clínica veterinária popular, que talvez necessita de um grau de exigência de investimentos menores, à medida que você vai tendo resultado, você pode ir investindo para tornar essa clínica veterinária popular algo ainda mais grandioso, algo ainda mais bem apresentado, como seria uma clínica veterinária de alto padrão. Mas você tem condições de começar, de iniciar uma clínica veterinária popular com menos recursos. É muito importante que a gente entenda que você não monta uma clínica do zero. Você precisa ter recursos para montar um negócio. Aliás, esse é um dos grandes motivos que faz tantos negócios, não somente clínicas veterinárias, pet shops, mas tantos negócios fecharem no Brasil. A falta de planejamento. A pessoa quer montar uma mercearia, ela não escolhe o lugar, não escolhe o público que ela vai atender, não escolhe a linha de produtos que ela vai vender dentro dessa mercearia, ela simplesmente acredita que esse negócio vai me dar dinheiro. Vou montar aqui, vou fazer uma compra de um fornecedor e vou ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. Os primeiros meses do seu negócio e talvez anos do seu negócio não vão tirar lucro, não vão colocar dinheiro no seu bolso. E isso é uma frase difícil de aceitar. É algo difícil da gente compreender que você vai investir muito dinheiro e não vai ter retorno nos primeiros meses. Você vai passar um bom tempo sem ganhar dinheiro, apenas buscando ser conhecido, fazer sua clientela, fazer muito marketing, conhecer clientes e ir ganhando faturamento, ganhando conhecimento do público pouco a pouco até ter um crescimento e você poder realmente equilibrar o quanto entra de dinheiro de faturamento do seu serviço, podendo pagar as suas contas e começando a gerar um lucro. Isso leva algum tempo para que você tenha o que a gente chama de payback, o retorno do investimento que você fez. Então, você precisa ter um caixa para montar um negócio. Não queira, ah, eu tenho 10 mil reais, vou montar um negócio. Não vai dar certo. Porque o custo do negócio não é apenas o quanto você gasta com decoração, com reforma, adequação de espaço, uniforme, mobília. Não é somente isso. Aluguel, água, luz, energia. É o custo que você teve para fazer a reforma do imóvel, mais custo fixo desse imóvel, água, luz, aluguel, funcionários, vezes o número mínimo que você vai ter que ter para começar a ter um faturamento que chegue o que a gente chama de break-even, que chegue no ponto equilíbrio dessa empresa. Eu digo para vocês fazerem uma conta por baixo de 6 a 12 meses. Ou seja, se você montou uma clínica veterinária popular em um bairro mais periférico da cidade e ela tem um custo de aluguel, por exemplo, de mil reais e você gastou 10 mil reais na reforma de adequação, mobília, e sim, é possível você gastar um valor tão baixo para você fazer uma reforma e montar uma clínica veterinária e você vai ter que fazer na conta que são 10 mil reais que você gastou mais o quanto você vai gastar para manter essa clínica, pagar as contas dela mesmo se ela não tiver faturamento durante um período de pelo menos 6 meses. Então se você gasta 10 mil reais por mês com essa clínica veterinária com água, luz, energia, internet, software de informática, funcionário, suprimentos, medicamentos, se você gasta 10 mil reais com ela, você vai ter que ter no seu caixa pelo menos os seus 60 mil reais mais o custo inicial do investimento que foi a reforma do prédio. Então você precisaria ter pelo menos 70 mil reais em caixa ou pelo menos em algum capital de giro, algum tipo de financiamento, algum tipo de crédito pré-aprovado para que você saiba que você vai abrir o negócio e você vai trabalhar duro, vai trabalhar suado para fazer esse negócio dar certo. Mas você tem pelo menos 6 meses de contas pagas garantidas e qualquer explosão, crescimento exacerbado que você tenha nesse meio tempo do seu negócio e isso pode acontecer, nesse meio tempo você começa a receber um volume de clientes muito grande, você começa a receber indicações e clientes muito grande, você começa a ter um bom marketing que atinge várias pessoas, uma outra clínica veterinária que possa ter fechado e vem a demanda para você. Se isso acontecer no meio do caminho, ótimo, você saiu no lucro porque talvez você consiga ter o ponto de equilíbrio antes do previsto, antes do planejado, mas o normal é de pelo menos um ano de trabalho duro para você começar a equilibrar as contas da sua clínica para o quanto entra de dinheiro paga todos os custos, mas não sobra lucros realmente factíveis, lucros realmente satisfatórios para que você possa falar, estou vivendo bem na clínica veterinária, mas após esse um ano, quando você já tem a sua clientela formada, os clientes já te conhecem, você aplicou as estratégias de marketing e estratégias de gestão na sua empresa e você começa a ter o crescimento exponencial dessa clínica, você começará a colher frutos do crescimento do seu negócio, então, o grande erro das pessoas é querer montar um negócio sem ter dinheiro, querer montar um negócio sem ter previsão de caixa, querer montar um negócio e já querer sair colhendo lucros, achando que faturamento é igual ao lucro, não, os meses são diferentes, o que você faturou bem nesse mês, o mês que vem pode faltar caixa na sua empresa, o que esse mês teve uma demanda muito grande de atendimento, o outro mês pode faltar demanda de atendimentos, você pode ter crises, você pode ter vários problemas sociais, econômicos, políticos, que afetem a população, que afetem os animais, que afetem as pessoas para que elas não gastem o dinheiro com você, como você gostaria, como você previa, então, entenda primeiramente isso, outro ponto muito interessante na hora de escolher o seu ponto é que se você não é conhecido, se as pessoas não sabem quem você é ou que o seu negócio existe, você precisa ou investir muito em marketing ou você vai ter que montar o seu negócio em um lugar que tenha fluxo, os lugares mais valiosos, as avenidas mais valiosas são as avenidas de alto fluxo, então, se você quer ter um ponto a mais para você realmente montar o seu negócio e fazer sucesso com ele, escolha muito bem o ponto onde você vai montar sua clínica veterinária, seu pet shop, seu comércio, que seja um ponto que já tenha ciclo, circulação de pessoas, por exemplo, próximo do seu local, num período aí, num perímetro de 500 metros, no máximo, um quilômetro, 500 metros seria o adequado, de 100 a 500 metros, em volta do seu negócio, em volta do ponto que você está vislumbrando montar sua clínica, tem que ter banco, farmácia, restaurantes, escolas, alguma praça, centros culturais, supermercado, são algumas, alguns estabelecimentos comerciais que acabam atraindo pessoas para esses fluxos, porque se o supermercado já existe, as pessoas já estão acostumadas a ir no supermercado, a fazer compras, então as pessoas estão sempre passando naquele caminho, se perto da sua clínica tem uma escola, as pessoas já estão indo para ir buscar os filhos, levar os filhos para a escola, se próximo ali já tem um banco, as pessoas já estão indo ali para aquele banco, se tem um restaurante, as pessoas estão indo para parar, para se alimentar, então você vai se aproveitar do marketing e posicionamento que estes outros estabelecimentos comerciais já montaram, já criaram, e quanto mais antigos forem estes estabelecimentos comerciais que estiverem localizados próximo do seu ponto, maior potencial de lucro do seu negócio, maior potencial de reconhecimento do público para saber que você existe, para levar os animais deles a vocês, afinal de contas o cara não sabe que você está ali, ele nem precisa de veterinário hoje, mas hoje ele está indo para o banco, sacaram dinheiro, recebeu salário, abriu uma conta e ele viu que a sua clínica está ali, nossa, tem uma clínica veterinária aqui, legal, amanhã ele vai no supermercado, ele pôs, nossa, é verdade, tem uma clínica veterinária aqui, depois ele vai levar o filho na escola, nossa, tem uma clínica veterinária aqui, então isso vai gravando na mente, no subconsciente dessa pessoa, para que quando ela precisar, ela fala, opa, já sei, lá tem a veterinária, porque justamente dali seis meses, um ano talvez, por isso eu digo que você tem que ter um planejamento longo, porque depois de tantas pessoas passarem por ali, uma hora essa pessoa vai precisar vacinar o cachorro dela, nossa, vou aproveitar que vou no banco, já vou levar o cachorro para fazer a vacina, vou aproveitar que vou levar meu filho na escola, na volta eu passo no veterinário, e aí você começa a ganhar o ciclo dessas pessoas que hoje ela vê que sua clínica abriu, mas ela não precisa de nada para o cachorro dela, o cachorro já está com vacina, já está com vermífico, já está castrado, já está bem, mas ali no intervalo de até um ano, o cachorro fica doente, o cachorro precisa de vacina, o cachorro precisa de vermífico, e aí essa pessoa já entende que você está ali, e por isso que é exponencial o crescimento de um negócio veterinário quando ele está estabelecido em um lugar durante pelo menos um ano, por isso que você precisa ter caixa para se manter vivo, sobrevivendo a duras penas, catando moedas para você poder conseguir pagar nas suas contas, até a hora que você realmente, os clientes começam a saber que você existe, começam a saber que você continua ali, e ali é quando você começa a crescer e prosperar no seu negócio, você já começa a ter uma certa reputação, as pessoas já entram no Google, já encontram você, olham lá as estrelinhas que você tem no Facebook, as estrelinhas que você tem no Google, no Google locais, e começam a atribuir confianças a você, se você tem um bom posicionamento e marketing, um bom site, boas redes sociais, isso pode antecipar ou acelerar o processo de reconhecimento e busca das pessoas por levar o animal para você. Outro ponto para a gente fechar esse vídeo muito importante é que você tenha diferenciais, quais são os concorrentes mais próximos a você? Quais os motivos que uma pessoa que tem um cachorro e leva o animal para outra clínica veterinária, quais os motivos, benefícios você teria para ela parar de levar o animal lá e trazer para você? Será que você tem benefícios assim? Talvez você tenha um preço, talvez você tenha um relacionamento, talvez você tenha um horário de atendimento diferenciado, talvez você tenha uma apresentação melhor, talvez você tenha um carisma, uma dedicação, um atendimento melhor. Você precisa ter um ponto muito forte a seu favor para que as pessoas decidam conhecer o seu negócio, para que as pessoas decidam passar pelo seu negócio eu preciso conhecer essa clínica veterinária, eu preciso saber pelo menos o que eles têm para que eu deixe de ir no meu veterinário atual, para que eu deixe de chamar aquele veterinário que veio na minha casa desde quando meu cachorrinho era filhote e agora eu vou conhecer essa clínica. Quais são os seus atrativos? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, dá seu joinha, compartilhe com seus amigos médicos veterinários e sempre comente embaixo suas dúvidas e dificuldades para que eu possa gravar novos vídeos. Grande abraço! Tchau! Tchau! Tchau!